Salve, camaradas! Tudo bem? Ó, hoje não vai ter vídeo novo no canal. Maxwell tá um pouco doente, tá se recuperando já. Mas pra poupar Maxwell de editar vídeo novo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um corte da live que eu tive com a Senhorita Bira e vai subir para o canal, né? Eu não vou postar a live inteira, porque a live foi no canal da Senhorita Bira, então fica lá e tal. Quem quiser assistir a live inteira, vai lá no canal da Senhorita Bira e que tem a live inteira. Este aqui é um corte que eu estou subindo pra vocês sobre a questão do identitarismo, que eu tive a oportunidade de debater de frente com a Senhorita Bira. Tem até um programa com esse nome, né? De frente com o Gabi, pronto. De frente com a Senhorita Bira. Assistam, ficou bom. Acho que vocês vão gostar. E quem quiser, assista a live inteira lá no canal da Senhorita Bira, o algoritmo da imagem. Dito isto, amanhã, terça-feira, tem vídeo de uma hora e meia. Uma hora e meia não, que o Maxwell vai editar. Já está em processo. E vai ficar menor. Mas assim, mais de uma hora de vídeo. Amanhã tem debate de qualidade. Vocês vão ver. A qualidade da qualidade da qualidade subindo por cima da qualidade e dando por baixo da qualidade. Tá bom? Então, um beijo pra todo mundo. Não se esqueça de apoiar o nosso canal a partir do Apoia-se. Tá aparecendo aqui o link na tela, tá na descrição do vídeo. Ou do Pix. Tá aparecendo aqui o QR Code do Pix. Beleza? Um beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Amanhã a gente volta com vídeo novo no canal. Então, esse... Jônes, eu não tô te entendendo. Por que tu não tá me entendendo? Eu não quero debater. Porque você é melhor que eu. Jônes, mas o que você tá me falando, Jônes? Eu tô me entendendo. Na verdade, são narrativas, né? Fecha seu microfone um pouquinho. Porque, olha, eu não entendi. O meu ponto, hoje, sempre foi sobre identitarismo, por exemplo, que você me xinga horrores, me coloca pra baixo de cachorro quando fala do identitarismo. É o que você... Você tá vendo isso? Você falou. O povo... Minha mãe, ela ainda pede a bênção. O povo brasileiro pede bênção. O povo brasileiro vai querer que coloque o crucifixo no cu na manifestação que o povo faz na rua? Aí você fala. Eu raspei meu cabelo pra ficar mais palatável. É isso que eu falei no meu canal esse tempo todo. Eu fiz... Você já assistiu o meu canal? Algum vídeo meu? Você já assistiu? A política do Narazinho Revitado. Eu falo isso. Gente, afine seu nariz pra ser prefeito. A Erika Hilton virou de militante do DC doida da USP e virou hoje uma menina de elite embranquecida. Tá linda, perfeita, nariz fino, cabelo loiro, corpão de modelo. Ou seja, você tá falando. É engraçado isso, porque você tá falando o que eu estou falando. Mas o diagnóstico, o diagnóstico, no final, é totalmente oposto. A gente tá falando mesmo, eu tô falando, gente, a gente não pode falar sobre isso porque o povo brasileiro pede bênção. Aí você fala, o povo brasileiro pede bênção e eu vou cortar meu cabelo. Mas no final, o Bira tá errado. Não entendi. É porque, Bira, veja, a gente parte até de uma crítica parecida do identitarismo pós-moderno e liberal, só que aí a conclusão do que fazer sua, eu acho que é uma conclusão conservadora. Por quê? Eu sou conservadora. Perfeito. Eu sou mais conservadora, mas você acha que não tem esquerda conservadora, né? Em que continua? Não, não acho que não tem esquerda conservadora. Eu sei que tem, eu combato. Mas veja, por quê quando você está errado no debate que você faz? Você pega um exemplo, por exemplo, desse fetiche pós-moderno de performance, né? Então, chega numa marcha e vai enfiar um crucifixo no cu. Eu apoio isso? Absolutamente não. Nunca vi graça, nunca vi sentido, nunca vi função política nisso. Disto, disto, não se deduz que a luta antirracista ou a luta antipatriarcal não deve ser tocada. Por exemplo, por exemplo, eu, na campanha de 2022, ao lado de um debate econômico gigantesco, eu comprei um discurso que é pouco popular e quando eu debati a segurança pública, eu falava que é fundamental desencarcerar. Falava que o Brasil prende muito, prende mal e que esse encarceramento em massa é uma das fontes da violência, é uma das fontes de fornecimento de força de trabalho para as facções criminosas e é fundamental a gente partir para o desencarceramento. Então, por exemplo, para muita gente eu não deveria falar isso. Não, para mim é inegociável. Eu, enquanto homem negro que combate o racismo e, fundamentalmente, o encarceramento em massa é uma das engrenagens mais fundamentais do racismo brasileiro, eu vou defender o desencarceramento, sim. Pode perder voto, pode... Foda-se! Porque a gente está na eleição só para ganhar voto, é para ganhar voto também, mas também para fazer disputa política e ideológica. Então, por exemplo, eu tenho alguma simpatia para o movimento negro que fica com esse negócio de black money e preto no topo? Não. Mas, mas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, são as mulheres negras que são vanguardas nos movimentos de luta, de combate à violência policial. Quando você vai ver movimentos de luta à violência policial que estão demandando justiça por pessoas, normalmente homens negros assassinados, são as mulheres negras, normalmente as mães, como o movimento das mães de maio de São Paulo. Então, uma coisa é você fazer a crítica ao movimento negro liberal que acha que o ápice da luta racista no Brasil é você colocar uma apresentadora na Rede Globo. Outra coisa bem diferente é você taxar toda a luta antirracista de identitária. Minha crítica a você naqueles dois vídeos é que em nenhum momento você faz uma diferenciação do que é opressões em si e a luta contra elas em uma leitura identitária das opressões e da luta contra elas. Porque, na live com o Frederico Krepp, o Frederico Krepp fez uma coisa que é comum em vários setores ciristas mais esclarecidos, que é ah, não, as opressões existem, são importantes e tal. Tá. Como é que se coloca isso concretamente? Porque, repare, se um discurso identitário de bolha pós-moderno, liberal, não tem repercussão popular e não tem mesmo um discurso com apelo universalista para o movimento negro, para a população negra, tem apelo e tem muito. Exemplo histórico. quando o Brizola e o Darcy Ribeiro lançaram os CIEPs no Rio de Janeiro, eles diziam repetidas vezes que o CIEPs era para a população pobre, de maneira geral, mas também para a população negra. E um termo que se usava muito hoje, hoje caiu em desuso para a população mulata, para os mulatos do Brasil que sempre foram excluídos da educação. aquilo ali teve muito apelo e majoritariamente a população negra das favelas cariocas votava no Brizola, votava no PDT porque se identificava com aquele projeto que dava respostas à população negra de maneira particular e à população mais pobre de maneira geral. Então, veja, a proposta antirracista do Brizola e do Darcy a partir dos CIEPs, a partir de uma política de pleno emprego, a partir de uma política de combate à violência policial, de defesa do Estado de Direito para as favelas, é uma política antirracista que não é identitária. Mas existem políticas antirracistas identitárias e você, senhorita Bira, você mesmo, naqueles dois vídeos não faz essa diferenciação e comete uma heresia que você cita uma música do Racionais MC capítulo 4 no versículo 3 se não me falha a memória como um exemplo de uma espécie de ódio racial do negro contra o branco que foi uma leitura muito ruim, inclusive se fosse o chavoso, se eu fosse o chavoso eu teria pegado no seu pé porque ali você provou que não escuta rap. Ali você provou que não escuta rap. A propósito. Então, veja, a crítica ao identitarismo tem que ser feita. Modéstia à parte, eu sou... E aí o pessoal não gosta que eu cite livro porque dizem que é academicismo, não é minha paciência. Eu sou... Pode citar sim. Você é um intelectual? Você é um acadêmico? Eu sou... Acadêmico eu acho que não, intelectual eu acho que sim, mas enfim. Eu sou o coordenador junto com o Gabriel Lange na coleção de livros marxistas de maior impacto no Brasil nos últimos anos, batendo no liberalismo e no pós-modernismo no movimento negro. A coleção Quebrando as Correntes, que já lançou três livros, né? A Revolução Africana, a Ontologia do Pensamento Marxista, o Raça, Classe e a Revolução, a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos e o Pátria Socialista ou Morte e o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Nesses três livros... Você pode depois colocar, mandar esses nomes para eu colocar aqui na descrição para as pessoas comprarem seus livros? Pode deixar. Posso sim. Nesses três livros, eu deixo o cacete sem dó e nem piedade no movimento negro liberal e pós-moderno, que eu, inclusive, gosto de usar o termo antirracismo de mercado para caracterizar esses setores, mas defendendo uma política antirracista e antipolonial, marxista e revolucionária. Eu acho, Miriam, se eu tiver a liberdade de lhe dar uma indicação, que faria muito bem para você ler o Clóvis Moura, que já fazia esse debate com o movimento negro liberal, descendo o cacete, mas numa perspectiva marxista. Porque quando eu faço um debate sobre economia, por exemplo, eu vou fazer um debate mais geral, mas eu também vou direcionar para perspectivas específicas. Por quê? E aí, só para concluir e passar a palavra, veja, no Brasil, de 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Teve muita mobilidade vertical. O que é mobilidade vertical? Basicamente, no Brasil, os trabalhadores saíram do campo para a cidade, no campo, tinham uma expectativa de vida de 30 anos, nasciam 15 filhos, morriam 12, e por aí vai, foi para a cidade, vivendo precariamente, vivendo precariamente, vivendo numa favela, vivendo numa favela, mas tinha expectativa de vida melhor, consumia mais, comia melhor e por aí vai. E teve oportunidades de emprego, com melhor salário, de universidade e por aí vai. Mas, nessa mobilidade vertical, no chamado período desenvolvimentista, quem menos se aproveitou dela foi, enquanto grupo demográfico, as mulheres negras. A Lélia Gonzalez, num livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, ela mostra que, no período de maior expansão das universidades públicas, durante a ditadura empresarial militar, o número de mulheres nas universidades públicas mais que quadruplicou. Só que, quando tu sai de um recorte de gênero e vai olhar o perfil sociológico dessas mulheres que entraram, foram basicamente mulheres brancas da classe média. Então, mesmo quando a economia cresce, como de uma maneira tosca, mas está se gerando oportunidades, há grupos sociais que não usufruem dessas oportunidades vis-à-vis o conjunto da classe trabalhadora. Então, a gente tem que produzir um discurso, sim, universalista. Não existe perspectiva marxista sem universalismo, mas tem que ter cuidado com falso universalismo, porque, objetivamente, o discurso universalista do século XX da esquerda comunista era um pseudo-universalismo, dado que tinha uma dificuldade estrutural de olhar para o subproletariado ou a massa marginal, como chamava o Clóvis Moura, composto fundamentalmente pela população negra. Inclusive, vários marxistas têm uma perspectiva racista, como é o caso do Caio Prado Júnior. Então, é, sim, necessário criar um universalismo, mas um universalismo verdadeiro, que saiba entender as particularidades da classe trabalhadora, que faça crítica dura ao identitarismo liberal, pós-moderno e por aí vai, mas que não entre ou em perspectivas racistas, como é o caso de figuras muito ligadas, por exemplo, a Antônio Rizzério, Nildo Rix, que vivem de falar merda, por cima de merda, por baixo de merda, ou uma crítica ao identitarismo que não apresenta alternativas, que é como se não fossem lutas que fazem parte da luta de classes no Brasil, que é o que eu acho que aconteceu nos seus dois vídeos. Eu vou ser identitário agora, Jonas Manuel. Olha pra mim, Jonas, um homem negro, vestido de mulher, você acha que eu não sei o que é um racismo na vida? Uma LGBTfobia? Jonas Manuel, ninguém quer namorar comigo, isso no livro pessoal, ninguém quer namorar comigo, nunca tive afeto na vida, ninguém nunca falou que eu sou bonita, no livro Piscanálise, eu trato sobre racismo e sobre LGBTfobia. Os homens só me veem como um buraco pra meter rola e jogar fora. Eu fiz o vídeo A Marca de Khan, falando sobre como, trazendo uma perspectiva de Fanon sobre o negro na sociedade, e você vem falar pra mim que eu não, que eu não vejo opressão, vejo sim, mas tudo bem, aceito a sua resposta. Jonas, a sua crítica, muito obrigado por fazê-la. É importante fazer crítica, pessoal, porque eu tô na internet de processo crítico, eu já falei pra vocês. Não é, ai senhorita Bira, falou, tá falado. Não, não é assim, não. Se Jonas Manuel falou, tá falado, que ele tem conteúdo, ele tem bagagem. Jonas, a gente tá indo pro fim da live, eu queria que ela tivesse uma hora e meia. E você não fez o que eu queria até agora. Tô muito chateado, que eu já até provoquei no meio, você não fez. Eu quero, Jonas Manuel, olha pro meu olho aqui, na câmera. Eu quero que você dê um caminho pras pessoas, não é isso que você faz? Você não é uma pessoa que sabe o que isso é feito? Você sabe. A sua, você tem uma segurança intelectual muito grande, você tem uma bagagem, eu até queria te fazer uma pergunta, mas eu acho que vai ser capacitista. Ah, tá bom. Eu acho que vai ser um pouco capacitista, mas você é autista? Ou você não quer falar sobre isso? Eu acho que você não sabe, porque é impossível tanto de livro que você leu, tanto de conhecimento que você tem, você não é. O cérebro não tá típico, você é autista, tá? Tô te dando o diagnóstico agora. Joanes, então, nesse momentinho, nesse finalzinho, na verdade, nós não temos, ainda falta um tempo ainda pra chegar, porque a gente teve aquele corte no começo, que nós vamos fazer. Joanes, por favor, eu quero que você estimule as pessoas, você não é do PCBRR, não é isso? PCBR. PCBR, desculpa. PCBR. Então, vamos, chama as pessoas pro seu partido, Joanes. Isso. Chama as pessoas pro seu partido, fala pras pessoas um caminho, deixa as pessoas no meu canal esperançosas, porque depois você fala, ah, o Bira é derrotista, o Bira não sei o quê, mas eu tô aqui dando espaço pras pessoas trazerem um otimismo, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade, tá aqui otimismo da vontade, Joanes Manoel. Conta pro meu público o que eles têm que fazer, Joanes, em que movimento eles se filiam, o que eles fazem pra mudar a realidade do povo, nem que seja um pouquinho pra uma pessoa ter uma comidinha amanhã, pra pessoa não querer, não cair em neoliberalismo, igual você e o Gaiofato falaram que eu caí, só porque eu falei pro povo cuidar de si, ter convênio médico na velhice. Esse é o meu pedido, Joanes, já que eu não posso pedir pra casar com você porque você já é casado, mas casamento acaba, se Deus quiser eu tenho muita fé em Deus. O meu pedido hoje pra você é esse, Joanes, faça o meu público, faça os meus seguidores terem fé em alguma coisa, por favor, porque desiludido, saber que o capitalismo é ruim, eles já sabem, eu já falei muito. Agora traz uma perspectiva boa, Joanes, fala pra eles como que a gente deve, o que que a gente deve fazer, dê a palavra, pra camarada? Vamos lá, antes de responder diretamente essa questão, só voltando à questão anterior, veja, Bira, evidentemente que eu tô vendo que você é uma pessoa negra, Não, você não vai falar isso não, que eu sei que a Camala também é indiana e não é fez nada pelo povo negro, você não quer discutir, eu quero que você dê resposta pra gente ficar feliz, Joanes. Eu vou dar, mas antes disso, veja, é... eu trabalho com a perspectiva que o fato da pessoa viver uma realidade não significa que necessariamente ela tá bem capacitada pra entender teoricamente essa realidade, porque uma das coisas que a pós-modernidade fez foi igualar a formulação teórica com a experiência cotidiana, como se estivesse no mesmo plano analítico. E aí, gente, desculpa, eu lembro que no passado eu tinha uma antiga namorada que uma vez a gente brigou, né, ela estudou a psicologia, a psicologia tem muito essa blusa pós-moderna, e aí eu disse pra ela, esse negócio de que experiência cotidiana ou a arte tá no mesmo estatuto de capacidade de conhecer a realidade que é a ciência não tá, não, viu? Não, mas não tá, não tá e acabou. E eu brigo por isso a uma capacidade superior da análise teórica de aprender a realidade em toda a sua complexidade frente à experiência cotidiana. Evidentemente, quando eu fiz a crítica a você e eu sustento cada um dos temas, eu critiquei só aqueles dois vídeos, que bom que você tem outros vídeos, mas vale reforçar, dado que, e esse ponto é fundamental, veja, no Brasil, no Brasil, não se faz revolução brasileira, não se faz revolução brasileira, tem a gente conseguir dar um sentido político radical pra luta antirracista, dado que o processo de estruturação do capitalismo brasileiro e da sua reprodução tá intimamente conectado com a questão negra. O meu projeto do doutorado, que eu pretendo terminar em 2028, visa mostrar o seguinte, no Brasil, o racismo não é só mais uma opressão. O racismo é a opressão por excelência orgânico-estruturadora do nascimento e da reprodução do capitalismo, ao ponto que não é possível explicar a superexploração da força do trabalho e o padrão de dominação política no Brasil por fora de um debate sobre a questão racial, é onde eu pretendo, inclusive, apresentar uma categoria que eu tô formulando sobre Estado dependente antinegro. Pra mim, essa é a síntese do Estado burguês no Brasil. Estado dependente antinegro. Então, tem um elemento aqui, é por isso que eu falei do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, cadê o livro? Ai, meu Deus, tá ali, na minha frente. Mas, enfim, Dialética Radical do Brasil Negro, um dos livros mais geniais já escritos nas ciências sociais brasileiras. O Clóvis Moura, ele mostra como o escravismo tardio foi a base para a transição do capitalismo dependente brasileiro e a conexão entre racismo e exploração capitalista no Brasil. Esse é um ponto fundamental. Então, todo mundo que quiser bater no identitarismo, tamo junto, sou parceiro. A Djamila não gosta de mim, não fala comigo. A Carla Cotirene não gosta de mim. Uma vez, o Davidson Faustino marcou a gente num post e ela saiu reclamando. Esse povo todinho, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Eu não sou chamado para a GNT, não sou chamado para a Canto nenhum. Mas eu gosto de você. Perfeito. Acho que a única pessoa que gosta um pouquinho de mim, talvez, talvez seja o Sueli Carneiro, porque, ou não sei se ninguém gosta, mas ela foi solidária comigo quando o Márcio Faria, ministro Bolsonaro, fez um ataque racista contra mim. Mas desse povo famoso do movimento negro mainstream, foi a única pessoa que foi solidária. De resto, o povo todo me odeia e, grosso modo, eu odeio de volta. Tamo junto, tamo nessa briga. agora, tamo nessa briga, não para, não para, e aí esse ponto é muito importante, não para reviver o mito da democracia racial, porque, Bira, veja que gravidade. Recentemente, o Antônio Rizzero, antropólogo muito famoso da Bahia, foi para o Iela, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, liderado pelo Nildo Rix. Sabe o que foi que o Antônio Rizzero disse lá, Bira? Falou que o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, foi a primeira vez na história brasileira em que houve uma política de racismo de Estado oficial. Tendo que, quando acaba a escravidão no Brasil, a República Velha tinha abertamente dispositivos de eugenia e de branqueamento da população a partir da importação da população do trabalho europeia. Então, o miserável na ideia de combater o identitarismo, ele está falsificando a história brasileira e dizendo que as ações afirmativas criaram uma política racial oficial que nunca existiu no Brasil. Ou seja, apagando quase 50 anos de história brasileira e vale lembrar na Constituição Brasileira de 1934 foi colocado ali que o objetivo do Estado brasileiro era uma educação eugênica em todo o sistema educacional. A primeira vez que a gente teve na Constituição brasileira uma Constituição que não afirmava a eugenia como princípio de organização nacional foi na Constituição de 1946. Isso não faz nem 100 anos. Foi a primeira vez na história constitucional jurídica estatal brasileira que a gente teve uma Constituição que não afirmava a eugenia enquanto princípio por causa do impacto da vitória soviética sobre os nazistas por causa da força do movimento comunista etc. Então, veja, foi outro dia desse. Minha mãe nasceu em 1963. foi pouco tempo depois da minha mãe nasceu a primeira vez na história brasileira e está sendo apagado porque se faz um combate ao militarismo pela direita que é o que faz o Nildo Rix que é o que faz o Antônio Rizzero que é o que faz o Ciro Gomes que é o que faz o Aldo Rebelo todo esse povo faz um combate ao militarismo pela direita isso não pode ser prosperado porque é uma volta do mito da democracia racial para dar o último exemplo disso o Mangabeira Unger foi dar uma entrevista por Renato Azevedo e por Gualfrido Vargas o Mangabeira Unger falou o Brasil é um país mulato e aqui não tem áudio racial veja enquanto isso a PM do Tarcísio matando a roda na Baixada Santista fundamentalmente negros e padres então assim o debate sobre mestiçagem na Alada C. Ribeiro eu sou muito cifrado vamos nessa estamos juntos gosto muito da C. meu povo de referência e tal agora preciso cuidado pelos caminhos que se está indo porque pra mim há um desvio de direita uma recuperação de Gilberto Freire na desculpa de combater o identitarismo mas na verdade inclusive não só uma recuperação de Gilberto Freire o Nildo Rix agora inventou de recuperar o Oliveira Viana e não lendo como clássico mas meio que Oliveira Viana escreveu muitas coisas boas sobre a questão racial no Brasil então assim se fuder para lá e aí